Bem-vindos ao canal Delícia de Ver! Hoje vamos falar sobre um tratamento caseiro que faz crescer os cabelos muito rápido, que despertam os folículos capilares que às vezes estão adormecidos e estimulam o cabelo a crescer. Vamos precisar de gengibre fresco. É melhor fresco do que em pó, porque contém seus nutrientes intactos. Vamos descascá-lo para remover a pele que o cobre e cortá-lo em pedaços pequenos. Por que o gengibre faz o cabelo crescer? Você se perguntará isso. Por que o gengibre fresco contém fósforo, magnésio, potássio e vitaminas que nutrem os folículos capilares, fortalece e evita a perda de cabelo. Também precisará de um ou dois dentes de alho. Fiquem calmos que isso é uma quantidade muito pequena para que o cabelo cheire mal, mas ao mesmo tempo fortalece muito e desde a raiz, pois é muito rico em zinco e enxofre e também sendo picante, estimula o crescimento. Se você tiver com queda de cabelo, vão parar completamente. Bata os ingredientes no liquidificador e extraia seu suco. Adicione um pouco de água para tornar um purê. Vamos coar a fibra e manter a água que contém todos os benefícios do gengibre e do alho. Adicionaremos duas colheres de sopa de óleo de coco e também uma colher de sopa de azeite de oliva. São os melhores para nutrir os cabelos. Vamos passar para um recipiente e agitar bem. Aplique nos cabelos secos para penetrar bem cada fio e também aplique em toda a raiz. É importante fazer uma massagem de 5 minutos com a ponta dos dedos, sem usar as unhas. Deixe agir com uma touca por 45 minutos. Após esse período, enxague o cabelo e lave normalmente. Você pode fazer esta receita uma ou duas vezes por semana. Não deixe de fazer esta receita porque é mágica para o cabelo. Muito obrigada por assistir!